Você está ouvindo o DatabaseCast, o podcast brasileiro que fala sobre banco de dados. Olá pessoal, meu nome é Mauro Pichigliani e comunidade é muito importante para que um banco de dados se torne um produto muito utilizado por todo mundo. Oi gente, é o Wagner Crivellini falando. Quando falaram de gravar sobre comunidade, eu fiquei com medo de aparecer uma ONG aqui no meio. Olá pessoal, aqui é o Alex Rosa. Eu achei que iria apanhar durante o almoço da comunidade. Em outro evento eu tive até segurança particular. E aí pessoal, aqui é a Le Borba. Eu sou mais conhecido por ser o talibiker da Paulista. E vamos ver o que eu posso ajudar aí com a galera das comunidades e banco de dados. Olá pessoal, aqui é o OG, brasileiro perdido em Chapo Rio, na Carolina do Norte. Que saudade da comitinha lá de casa. Dessa vez nós vamos falar sobre comunidades associadas com banco de dados. Wagner, temos representantes de comunidades de software livre, o OG e o Ale Borba. E temos representantes de comunidades de software proprietário, o Alex Rosa. Tá pronto para encarar essa turma e conversar com ele sobre o envolvimento e o quão importante é a comunidade para um banco de dados? Eu tô pronto, só quero ver se eu não vou encher muito o saco dos caras. Já quero deixar avisando que não vai ter briga aqui no DataVizCast. Tem pessoal de software livre, pessoal de software proprietário. A gente tá aqui no meio, Wagner, e vamos tentar manter o nível aqui para não ter briga. Até porque o pessoal de comunidade às vezes é meio empolgado demais. Com certeza, tem muita história. Vocês são tudo fã dos que vocês fazem, então a empolgação é que nem nós. Vamos lá, conversar sobre comunidades de software livre e também proprietárias relacionadas ao banco de dados logo após a leitura de e-mails, comentários e tweets. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Wagner, chegou a hora da gente fazer a interatividade com os ouvintes aqui no DataVizCast. Bem-vindo de volta, você que esteve viajando recentemente. Viajei só uma semana, é uma pena tirar férias tão curtas, mas como ano passado eu não tirei férias de verdade, eu tenho um monte de dias esse ano. Dá pra compensar. Bom, de qualquer maneira eu devo descansar, passar um tempo com a família e relaxar um pouco? Foi um instante relaxante, sim. Muito bom. Antes da gente começar a pegar o feedback da galera em relação ao episódio 30, história do SQL Server, a gente falou com o Tiago Zavascki, com os comentários. Primeiro, o E-Masters estreou um layout novo, comemorando 12 anos de site. E agora você escreve pra lá também? Sim, tô com uma coluna lá também. Não sou um dinossauro do E-Masters, mas tô lá também. Fazer o quê? Eu dou minhas cacetadas. Seja bem-vindo, Wagner. Esperamos o seu conteúdo. Aproveitando também, a gente teve a publicação desse episódio 30 na época do Carnaval. Então, por causa disso, nem todas as pessoas que costumam ouvir o programa nos acompanharam nesse episódio. Mas fica publicado lá, quem tiver um tempinho pode acessar lá o programa. Perfeito. E aí, o que você separou de comentários, Wagner? Eu separei dois comentários. Um deles, ele assina como Matheus. E o Matheus escreve o seguinte. Trabalho com a área de infra, tecnologias Linux e Windows Server e a parte física. Depois que comecei a ouvir o podcast, despertou interesse e estou com cursos preparatórios de certificação do SQL Server já marcados. Trabalho com Postgres há um ano. Parabéns pelo podcast. Sou bem grato a sites como Masters, Guia de Hardware, Guj, que auxiliaram e direcionaram minha formação e paixão. Aí, Matheus, bem-vindo ao time. É bom saber que a gente consegue influenciar vocês. Ah, é isso aí, Matheus. Você sabe o que é Guj, Wagner? Que você citou aí? Não, é na minha praia. Se eu não me engano, deve ser Grupo de Usuário do Java, que tem uma comunidade muito forte. Entendi. Separei também do André. Show! Muito bom o podcast. Como o Wagner disse, eu também passei por muitas críticas quando comecei a estudar e trabalhar com o SQL Server. E quando disse na minha empresa que o SQL Server era o melhor banco para o nosso caso, o pessoal ficou meio bravo. Porém, até hoje, está rodando 100%. Ótimo podcast. Aprendi muito, muito bom. Muito obrigado, André. Obrigado. E, Su, destaca que, em geral, tiveram essa impressão que foi um podcast focado só para o SQL Server. Mas, na verdade, a gente comentou a história do SQL Server, assim como a gente também comentou a história dos outros bancos de dados em outros episódios, Wagner. Então, a gente não defende as um ou outro, a gente procura falar sobre várias tecnologias. Se não me falha a memória, nós já fizemos a história de quase todos os principais aí já passaram. Já fizemos de Possegras, fizemos do MySQL, fizemos do DB2, fizemos do SQL Server também. Bem, existem vários bancos de dados que a gente pode abordar. Inclusive, num dos e-mails que a gente recebeu, fala sobre isso. Foi o e-mail do Denner. Olá, Mauro e Wagner. Acompanho vocês desde o primeiro episódio. Sou fissurado em podcasts, principalmente os de qualidade, como DatabaseCast. Gostaria muito que tivessem outros podcasts técnicos com esse nível de qualidade. Continuem sempre assim, é um prazer ouvi-los. Bem, acho que vocês nunca falaram sobre Firebird. Eu o utilizo desde a versão 1.0 em meus sistemas desenvolvidos em Delphi e nunca tive grandes problemas com essa tecnologia. A gente realmente conhece o Firebird, já cheguei até a trabalhar com eles. O Firebird, ele tem uma origem muito ligada com o próprio Delphi. Ele veio do Interbase. Bem, obrigado pela sugestão, Denner. Vamos considerar essa pauta no futuro. Termino aqui o e-mail dizendo, espero que acatem minha recomendação. Acho que dos bancos de dados mais interessantes, falta apenas esse. Abraço, sucesso a vocês. É, Wagner, temos aí mais uma sugestão. Na verdade, faltam muitos bancos de dados. Falta, por exemplo, um banco de dados que eu queria falar e pouca gente conhece, que é o famoso Teradata. De qualquer maneira, tem muito assunto ainda para a gente conversar do ponto de vista de história. Esse é um tipo de episódio especial que a gente fala quando a gente conta a história de uma tecnologia. Eu separei alguns tweets que tiveram alguma menção ao DatabaseCast e tem alguns bem interessantes. O arroba Conexman escreveu o seguinte. Que bom, arroba W Crivellini. Você e o arroba Pequiliani são os caras que sempre estão compartilhando coisas bacanas de banco de dados com a comunidade. Muito bacana ver isso. Obrigado pelo comentário. Tem um mais interessante também do arroba Igor Underline Antônio. Segunda-feira de carnaval, seis horas da manhã, indo para o meu plantão SQL, ouvindo o arroba DatabaseCast. Esse já está indo para o trabalho calibrado. Para se manter acordado seis horas da manhã do dia de carnaval, amigo, acho que é bom você fazer alguma coisa para ficar acordado, senão não vai dar certo. Espero que a gente tenha ajudado você e um pouco mais feliz para o seu trabalho. Um outro tweet interessante que eu coloquei aqui é o do arroba AquilesSW, com dois L's. Galera, saiu mais um DatabaseCast, episódio 30. Não percam, pois sempre temos conteúdo de qualidade. Parabéns, arroba W Crivellini e arroba Pequiliani. Perfeito. E o último que eu separei aqui foi da arroba Aleupitz. Arroba Pequiliani, arroba W Crivellini. Melhor podcast sobre banco de dados. DatabaseCast 30, história do SQL Server. Obrigado para todos que nos mandaram feedback pelo Twitter. Continuem ajudando a gente a divulgar o nosso programa para que a nossa audiência cresça cada vez mais. Antes da gente ir para o episódio que vai falar sobre comunidades, queria deixar avisado que esse episódio eu estava na Campus Party, então o meu áudio ficou com um pouco de ruído. Eu tentei eliminar ao máximo, mas já fico avisado aí que todas as minhas falas estão com um pouco de ruído de fundo. É uma oportunidade que a gente não consegue perder. Nós fizemos várias gravações durante a sua estada lá na Campus Party. Inclusive, você conseguiu laçar uns caras muito legais para os próximos episódios que vêm por aí. Espero que a galera fique atenta, porque logo vem com mais coisa boa por aí. Então, Wagner, o que é que vem agora? O episódio sobre comunidades. Exatamente. Fiquem aí com o episódio, divirtam-se pessoal e até a próxima. Vamos começar o nosso programa falando um pouco sobre a experiência de cada um dos participantes com comunidades. Como eu disse, a gente tem gente que é da comunidade de software livre e também pessoal da comunidade de software proprietário. Og, como você começou a se envolver com as comunidades? Eu descobri o Linux aqui quando teve uma conferência. Foi o primeiro Linux World que teve lá em Nova York. Eu morava por lá de lá. E eu fui lá e fiquei meio que encantado com aquele lance de Linux, do open source, de você poder modificar e pegar o código e olhar o código-fonte e tal. E aí eu me trombo com dois representantes na época que era conectiva. Tinham duas pessoas para o lado de lá. Eu reconheci brasileiro e tal, a gente bateu papo. Aí eu falei, poxa vida, será que tem alguma coisa que eu possa fazer assim para poder participar disso? Porque eu achei muito bacana. Então, eles me deram um CDzinho para me instalar e eu voltei para casa. E comecei a quebrar a cabeça, murro em ponta de faca, ponhando para configurar o X, o Xorg. O seu envolvimento na comunidade foi junto com o seu aprendizado de Linux? Ah, foi. Lado a lado, de mão dadas, um com o outro ainda. E nessa época que você estava começando a aprender, você já contribuía de alguma maneira? Seja com documentação, com divulgação, ou era só por enquanto usuário? Nada. Eu era usuário, cara. Aprendendo ainda. E aí você realmente ficou apaixonado pela turma do pinguim? O lance da comunidade aconteceu quando eu conheci o pessoal do Ubuntu, o Brasil. E aí que foi que eu me apaixonei pela comunidade. Mas a paixão pelo Linux e pelo movimento de open source em si foi logo de cara. Eu tinha olhado algumas comunidades antes, eu entrei no IRC e conversava e tal. O pessoal era meio rude com quem era novo ainda, era noob e assim igual eu. Você sofreu bullying no começo? Ah, com certeza. Dizem que tem uma lenda aí, aí eu vou perguntar para os outros participantes também, que se você entrar numa comunidade de software, seja de software livre ou não, com o login, com o nick feminino, você não sofre bullying. Será que isso é verdade, Og? Será que foi aí que você errou? Então deixa de ser bullying e vira para ser harassment. Exatamente. Ficando em cima. É assim também, Alex, na comunidade que você participa? Olha, se sofre bullying, eu acredito que não, mas que tem uma grande vantagem de, por exemplo, se você estiver num fórum, você ter respostas quase que imediatas. Isso sim, viu? Ah, rapaz, esse negócio de bullying aí, vou falar com você, sofre bullying hoje, cara. É inclusive o bloco de dados. Depois eu conto essa história aí, mas é meio que o Og falou, se você der mole no início, tem os caras aí que não perdoam, não, cara. E até desanima às vezes as pessoas de participarem um pouco mais. Estava envolvido lá na comunidade, e aí teve um começo difícil, e como é que progrediu? Na época eu estava mexendo com o Slackware e com o Cantu, e aí uma pessoa falou para mim, nessa nova distribuição que era user-friendly, que era o tal do Ubuntu. Aí eu entrei lá, descobri que tinha uma turma brasileira, e logo de cara o pessoal foi super gente fina, respondendo as perguntas, me indicando para onde ir e tal, e me deixaram bem à vontade. Então, logo de cara, assim, eu achei a distribuição bacana para mim. Como é que você começou a contribuir? E qual foi o tipo de contribuição? Eu era um programador na época. Eu mexia com .NET, mexia com Oracle e tal, e não tinha nada, assim, na época que eu via, assim, que eu podia participar, contribuir, fazer algo em retorno a tudo que o mundo do Open Source me dava. Aí eu parei para pensar e falei, olha, que tal, então, se eu tentar fazer traduções? Já que eu falo inglês e português. E foi por aí que eu entrei, no mundo de traduções. O pessoal geralmente fala em contribuição, e muita gente já pensa em código-fonte, fazer a parte de desenvolvimento core do produto, mas às vezes não é. Às vezes uma imagem, divulgação, gerenciar servidores, ou mesmo administrar a lista de e-mail, isso é contribuir, independente do seu nível de conhecimento técnico. O importante é você ter a vontade. É, exatamente. Então foi justamente essa atitude aí que me cativou, porque não só como traduções, mas eventualmente a gente começou, assim, a organizar um pessoal que fazia documentação. Naquela época, como você mencionou, ninguém pensava que alguém que faz documentação ia ser algo útil, eles iam aceitar. Então, documentação, artista e por aí vai. Artista eu falo, assim, de designer. Alex, conta pra gente essa história. Como é que você começou a ficar envolvido nas comunidades, e quais comunidades que você participa e contribui? Isso é bem interessante, porque principalmente para as pessoas que querem entrar em comunidade, pra ter um objetivo. Quando eu comecei a minha carreira, eu não comecei com o Banco de Dados, que eu trabalho atualmente com o Banco de Dados. A gente já teve tudo quanto é tipo de profissional, que começou em outras áreas, agora tem o Banco de Dados. A gente já teve advogado. O próprio Wagner Crivellini é engenheiro agrônomo, de plantinha e de frutinha. Agrícola, não tem frutinha, não. Ei, vem cá, deixa eu botar uma pimentinha. Aquele negócio, eu não consegui ser nada, eu vou ser DBA, é isso? Não, né? Olha os caras, tá vendo? Bullying, isso é bullying. Isso é bullying. Deixa eu te explicar, a minha primeira opção de faculdade foi a de advocacia, então tome cuidado, serão processados. Mas eu comecei com a administração de redes e desenvolvimento. E só pra entrar no ritmo da brincadeira, por volta de 2000, 2001, eu trabalhava nos movimentos da área da Microsoft, com Visual Basic e Data Flex, que não era da Microsoft, mas principalmente Visual Basic da Microsoft. E por volta de 2000, 2001, quando o .NET começou a surgir, eu olhei pro C-Sharp, entrando na brincadeira que não deu certo, vou virar DBA, eu olhei pro C-Sharp e falei assim, putz, assustei com isso. Deixou manter na linha de banco de dados aqui, que eu já vinha trabalhando com o desenvolvimento. E o que eu fiz nessa época? Eu precisava buscar informações, porque eu trabalhava com o desenvolvimento, mas não tanto na parte da administração. E daí eu recorri às comunidades, recorri a fóruns que tinha na época da Microsoft, newsgroups que você poderia configurar no seu Outlook, poder acessar as listas que o pessoal mandava. E isso foi muito legal pra mim no começo, porque eu consegui pegar muitas informações que o pessoal compartilhava, o pessoal ajudava, enfim, o espírito da comunidade. E aí você sentiu aquela vontade de trazer alguma coisa de volta pra comunidade? Aquilo que eu acho que você sempre fala, eu ajudo porque eu fui ajudado. É, justamente. Esse é um conceito, é uma ideia aí que eu sempre procuro divulgar, porque o objetivo das comunidades, você ajuda as pessoas e você tem o retorno. Basta você verificar que, por exemplo, quando você vai fazer um evento, quando você vai falar sobre alguma coisa, você tá frisando aquilo na tua mente. Então, de certa forma, você tá aprendendo também, ou fixando, pelo menos. Então, foi muito interessante, muito lucrativo pro meu lado, esse início. E desde então, eu participei de vários fóruns, de vários grupos. Mais recentemente, agora nós criamos um grupo do Paz em São Paulo, que é o codificando .NET Past Chapter. Muito interessante, que a gente tá tendo uma aceitação muito legal, e isso tem sido muito bom pra nós. Suas contribuições envolvem participar de fóruns, eventos? Fóruns, ultimamente, eu não tenho participado tanto. Já participei mais no passado. Costumo até dizer que é algo viciante, pelo menos pra muitas pessoas. Eu até levanto a mão e me considero um, que eu ficava muito em fóruns, mas não fico mais desde alguns anos atrás. Ultimamente, a gente tem feito bastantes webcasts, bastantes eventos, inclusive presenciais, contribuindo da forma que a gente consegue pra poder ajudar as pessoas. Eu acho que, nessa brincadeira dessa galera aí, eu devo ser um dos mais novos e que teve as outras vidas passadas mais estranhas. Ah, não? Você vai dizer que você entrou de travesti? Não, não foi de travesti, não, cara, mas eu já fui feirante e não tenho tempo isso. Eu vendia queijo e limão pra caramba, bicho. Nossa. Parei com essa vida porque eu não sabia vender, bicho. Tá bom, tá bom. Mas é sério, é sério. O negócio é complicado. Aqui no fundo grande, você não conseguiu ser nada, você vai ser DBA. Na minha cidade era assim, se você não conseguiu ser nada, você vai ser vendedor. Então, eu tinha que vender as coisas, né, cara? Mas, enfim, isso aí é uma outra história. Wagner, olha os participantes que estão aqui com a gente. Um já foi advogado, outro é engenheiro de plantir frutinha e vendedor. Mas eu vendi software também, negão. Vendedor também fui, não tem problema nenhum. Eu acho que tem uma pequena diferença entre vender limão, queijo e software. É verdade. De jeito nenhum. Não tem, eu discordo. A técnica é a mesma, velho. A técnica mesmo. O que você vende não interessa. Então, não vou nem falar o que foi que eu vendi no meu primeiro trabalho aqui nos Estados Unidos, hein, cara? Tô falando. No final, todo mundo tem um quê de vendedor, bicho? Vamos lá. Eu comecei com esse lance de comunidade e tudo mais. Foi quando eu resolvi assumir, como diz outro, o meu lado é oscuro. Eu era programador já, mas eu fazia muito frila. E, na época, eu trabalhava vendendo outras coisas. Enfim, eu passei muito rapidamente por .NET e já caí dentro de PHP. Não me orgulho muito também, não, mas, enfim, o pessoal do PHP está de boa e eu participo muito e sou fã dos caras. Comecei na revista Espírito Livre, conheci o João, coincidentemente, a gente morava na mesma cidade e eu não sabia disso. Eu ajudava muito com seleção de pauta, de artigo técnico, que o João conhece muito, quem está envolvido com software livre sabe que o João Fernando conhece muita coisa, apesar de não ser formado na área. Então, eu ajudava ele com material, edição mesmo, revisão de texto e tudo mais. E daí, para partir para outras comunidades, foi um pulo. Já comecei no Imaces e aí no Imaces hoje, o meu trabalho, tirando a parte técnica interna, é realmente de evangelização de software livre, de comunidades, enfim. Então, hoje eu posso falar que participativamente do PHPSP, tenho algum envolvimento com o pessoal do Ubuntu aqui de São Paulo, mas não posso falar que participo da comunidade. Basicamente, é promover esse tipo de coisa que a gente faz. Sou um usuário, não estou participando tanto mais da comunidade do Mongo. Começou assim, começou numa brincadeira de ajudar um amigo, um conhecido, e isso rendeu para outras coisas. E aí você vai conhecendo um, conhece outro. Como o Agui falou no início, você acha um cara que te ajuda, ele achou o pessoal do Ubuntu, olha, isso aqui é bacana, aí o pessoal foi e ajudou. Aquela história de um ajudar o outro mesmo. Eu tenho uma frase que eu gosto muito, que é o conhecimento pertence a todos e não deve ser retido. Eu acho que o conhecimento, ele tem que fluir, ele tem que rodar, circular. Esse princípio é o que me incentiva muito a continuar ajudando e não desistir quando eu sofro bullying. Você já esteve envolvido em alguma comunidade, Wagner? Seja, por exemplo, a de DB2 ou a de Oracle. E se você já esteve, qual foi o seu envolvimento? Cara, já me envolvi, já participei de várias comunidades, inclusive eu mantenho algum contato até hoje com todas elas. Uma delas era uma comunidade do SQL Server, comunidade internacional, divulgação de artigos, fóruns, isso, mais aquilo. Eu até publiquei uns artigos lá. Mas eu vou falar da história do bullying. Eu me desanimei por conta do bullying que acontecia ali, cara. Tem um pessoal que acha que é o dono da verdade e que é difícil de engolir. Então eu publiquei alguns artigos, inclusive modéstia à parte. O primeiro artigo que eu publiquei foi escolhido como um dos melhores do ano daquela comunidade. Foi até um livrinho lá com o PDF que eles publicaram. Depois disso, eu publiquei outros artigos com menos pretensiosos. Véio, mas o que chove de especialista em assuntos aleatórios pegando um pedaço da sua frase, deturpando e criticando? É um absurdo. Até que eu enchi o saco pra ele contribuir com eles. O famoso entendedor anônimo. Ah, cara. Sabe, você fala uma coisa e eu nego deturpo o que você disse e bota outra lá no seu texto. Só que ninguém tem a coragem de dar a cara pra bater e escrever o que eu escrevi. Beleza. Hoje em dia, eu contribuo com outras comunidades. Eu contribuo com o DB2 University, que agora se chama Big Data University. É uma comunidade da IBM. E eu contribuo também com a comunidade que é o programa Academic, dentro da minha empresa lá, que é um trabalho que a gente faz de divulgação de tecnologia junto às universidades. E isso é um negócio que me agrada bastante. Deixa eu colocar aqui a minha contribuição na comunidade. Também segue mais ou menos essa linha do que o pessoal já comentou. comecei a sentir necessidade de conteúdo, de material pra resolver meus problemas e não tinha. E aí, de repente, eu falei, bom, já que não tem, vou fazer. E aí comecei a contribuir pra comunidade, envolvida com SQL Server, também envolvida com outros bancos de dados, oro, vou escrevendo artigos, participando em eventos. E não só isso, eu fui fazendo amizades também. Esse é um ponto que a gente acabou não falando, mas quando você contribui pra comunidades, você acaba fazendo amizades com as pessoas. E aí você vai em eventos, você encontra, às vezes você tem parcerias de divisão de trabalho, uma pessoa pega um pedaço daquilo que você fez e termina, ou você continua algo que outra pessoa já fez. E é assim que funciona. Eu até coloquei aqui na pauta que comunidade é um organismo vivo, ou seja, tem diversas características e tem suas regras próprias. Algumas são mais fáceis, outras são mais difíceis, mas o interessante é contribuir da maneira que for. A gente comentou aqui, acho que ninguém chegou a contribuir com código fonte em alguma comunidade. Eu já contribui com algumas coisas do Gnome já. Tem dois projetos hoje em produção, são pequenos, mas que eu sou core committer, mas são projetos bem pequenos, nada de Gnome, mais que L, nem nada, mas tá lá, códigozinho, trechinho tá lá. De qualquer maneira, é uma contribuição, que é o que as pessoas pensam quando você fala em contribuir com comunidade, mas não é isso, a gente já falou, pode ser uma imagem, um comentário, organizar um evento, uma lista de e-mails, alguma coisa. O importante é participar e ser um membro ativo. Agora que a gente já discutiu um pouco sobre como cada um dos participantes iniciou na comunidade, vamos falar sobre como é participar de uma comunidade ativamente. A gente até falou um pouquinho sobre isso, mas, em geral, a maioria das comunidades tem sempre aqueles 20% que fazem um trabalho muito bom, participam ativamente, e aqueles 80% que são, digamos assim, não tão ativos. Vocês concordam com isso, pessoal, a regra aí de 80-20? Isso vale em tanta coisa, cara, inclusive na área de comunidades também. Eu diria que, dependendo da comunidade, não é nem 80-20, você tem praticamente uns 2-3% ativo e o resto apenas olham. Eu concordo com o Wagner, porque também depende muito do momento, sabe? Dependendo de como é que está a comunidade, esse número flutua, mas a maioria das vezes, quando o pessoal precisa de gente para arregaçar a manga e trabalhar, o número é 3-4% mesmo. Aquela história, na hora de falar assim, eu participo da comunidade, você encontra, talvez, até 95%, 100% das pessoas falam que participam da comunidade. E aí, na hora que você fala assim, então tá, vamos fazer um evento? Opa, pera aí, ah não, porque eu tenho meu filho, porque eu tenho meu trabalho, realmente deve cair aí para menos de 20%. Lembrando que a gente está falando de comunidades envolvidas com software, não aquelas de Orkut que ficaram famosas do tipo, eu odeio acordar cedo, aquelas coisas. Não é esse tipo de comunidade, que também já teve o seu boom e aí depois parou, praticamente estagnou. a gente está falando aqui de comunidade para coisa séria, para software. E realmente acontece isso, tem uma parte pequena que acaba contribuindo ativamente e frequentemente e uma parte menor que só acompanha e às vezes nem se manifesta. Mas eu queria que você falasse um pouco sobre a participação na comunidade nessa questão de periodicidade e de contribuição. Algumas são mais frequentes, o Ale, acho que até comentou, tem certos momentos que a contribuição aumenta, por exemplo, lançamento de uma nova versão. Provavelmente vai ter um aumento na quantidade de contribuições, seja uma documentação, organização de eventos. Agora, por exemplo, um service pack, talvez isso não seja um evento que dispare muita colaboração na comunidade. Dependendo do meio de comunicação da comunidade, você tem periodicidades diferentes, formas de participar diferentes. Por exemplo, um fórum, a gente sabe que um fórum tem uma participação muito rápida, às vezes até dinâmica, devido às perguntas que são colocadas e tudo mais. Nosso grupo que nós criamos no Facebook, procuramos fazer atualizações ali quase que diárias ou no máximo a cada dois, três dias, justamente para envolver as pessoas. A gente percebe que as pessoas vão lá, compartilham, dão um curtir em algumas imagens numa situação, diz assim, diária, que já é o suficiente, já é bem legal. Então, acho que para as pessoas manterem ativo, manterem um contato, umas duas, três, quatro vezes por semana é o suficiente para você manter o contato e até mesmo saber o que está acontecendo por aí. Você falou, depende também do tipo da comunidade. Hoje, a gente tem aqui o Dojo SP, que está periodicamente organizando dojos aleatórios. Se você não manter uma periodicidade de dojos, a comunidade morre. Olha só, nesse caso, você está dizendo que a comunidade depende desse tipo de participação em particular, Alê? Sim, sempre mesmo do Dojo SP, eu entrei no meio do caminho, não sou nem o fundador, na verdade, eu não sou nem moderador da lista. A maioria dos dojos, quem organiza ou ajuda a organizar, pelo menos, são abertos na comunidade, eu e algumas outras pessoas e mais uns três que estão na lista que ajudamos. E nenhum de nós três somos moderadores nem nada, os moderadores eu sinceramente nem sei quem são. Se escutarem, por favor, se manifestem. É verdade, porque a gente precisa de saber para pedir algumas coisas de vez em quando, pelo menos o controle da lista. Quando o Imácio mudou de fato para São Paulo, eu falei, pô, vamos começar a fazer Dojo aqui, cara, é mó bacana, tem um espaço bacana e tal, vamos animar essa comunidade daqui de São Paulo. procurei, dojosp.org, o site estava com um viso de malware do Google, o último post de 2009 e a lista tinha posts assim, aleatórios, que o pessoal fazia Dojo a cada três, quatro meses no IME e post de vaga de trabalho. Aí eu entrei na lista, como é que é, como é que não é e tal, um ou outro animou também, mas estava precisando daquele gás, foi eu naquele sangue novo ali, dei o gás, um ou outro entrou, a gente renovou o site, assim, continuou com o mesmo layout, mas demos um tapa nele, tiramos o malware, tiramos tudo. mais de 15 em 15 dias ou no máximo o prazo de 20, 30 dias e a gente está fazendo um Dojo, seja no IME, seja onde for, justamente para não deixar morrer e sempre está rolando algum assunto na lista, justamente para o pessoal não esquecer que aquilo ali existe e o Dojo é interessante, não necessariamente a pessoa precisa ser ativa na lista, talvez essa história no Dojo USB, ela não funcione no 80-20 ali, porque mesmo a pessoa sendo só o 20 na lista, não participando tanto, o fato dela ir no Dojo, ela já está participando da comunidade, e já está dando uma fomentada, a participação é um pouco maior, é porque também não envolve código em si na lista, não tem tradução, não tem nada, simplesmente o cara tem que ir lá e participar do Code Nojo. Mas não deixa de ser uma comunidade. Não deixa de ser e ela realmente depende dessa periodicidade, senão morre. Essa questão de periodicidade foi até interessante porque eu estava conversando com os amigos meus esses dias, justamente sobre os trabalhos que a gente vem fazendo. Normalmente as comunidades têm os participantes e têm alguns líderes e se essas pessoas que fazem a comunidade andar, se elas forem muito técnicas, somente técnicas às vezes... Parece que você está falando como se o líder fosse um mestre de bateria que conduz o mesmo pessoal. Justamente. Essa pessoa é uma das pessoas ali que faz essa engrenagem movimentar e se ele não tem pelo menos um pouquinho de ideia ou algumas sacadas, por exemplo, de propaganda, de marketing para fazer aquela comunidade dele manter a continuidade, ele começa a ter dificuldade. Então a gente pode até ver comunidades boas morrendo por uma questão de uma propaganda mal feita da comunidade e por aí vai. Isso é verdade. E você, Og, você sente também essa característica nas comunidades que você participa? Para te falar a verdade, eu estou nesse mundo desde acho que 2005, vamos dizer, então tem alguns anos que eu estou e eu vi coisas diferentes. Se você fizesse essa pergunta para mim quatro anos atrás, vamos dizer, a minha resposta ia ser um pouco diferente. Eu sinto que sempre tem uma pessoa que dá o gás, aquela que é o maestro, que indica o que tem que ser feito, o que tem que não ter ser feito, onde que você tem que concentrar e tal. Então essa pessoa é muito importante na vida dessa comunidade. O difícil é você encontrar a pessoa que não somente faz isso, mas sabe delegar as coisas e ensinar as pessoas para que ele não seja mais o maestro. Tenham várias pessoas e que a comunidade possa sobreviver sem ele, uma vez que ele saia da comunidade. É uma briga que eu tenho particular mesmo assim no Dojo SP, porque até eu falo, cara, eu não faço tanto mais Dojo quanto eu queria fazer justamente para eu não ficar aparecendo assim, ah, pô, mas é o Ale que é o dono, não é? Não é o Ale que é o dono. Ainda bem que você falou Dojo. Se eu tivesse falado miojo, ia ficar muito esquisito. Não é? É, ia estar complicado, pô. Hoje na frente tem eu, o Leandro, o Danilo, o Beilini e o Leandro Fachinê que costumam puxar a frente. Espaço que eu tenho para oferecer é o E-Masters, aí fica aparecendo, pô, o Ale sou organizador do E-Masters, mas é o espaço que eu tenho e aí eu fico brigando com o pessoal. Às vezes um levanta a mão e fala assim, pô, mas aí, talvez eu consiga o espaço. Vai lá, cara, consegue o espaço, mete a cara, ah, mas se ninguém aparecer, fala, cara, eu vou e eu levo mais um set, garante o espaço para mim, levanta na lista, puxa, justamente para esse negócio que o Og falou, para não ficar na mão de um, para se amanhã ou depois eu tiver que mudar de São Paulo e aí não posso mais estar aqui organizando, alguém consegue puxar isso e essa história não morre. Eu fico muito preocupado com isso, cara. Vou te chamar de Alê Borba e os sete anões da comunidade agora. Já tem história de sete massas, você já me vê que os sete anões é foda. E você, Wagner, como é que é a questão da pessoa que age como o organizador principal das comunidades que você participou e também a periodicidade? Na maioria dos casos, essas comunidades, a gente tenta manter uma determinada periodicidade assim, mas nada muito frequente. É informal, inclusive, mas digamos, uma vez por mês, entrar em contato com cada universidade que a gente faz contato, por exemplo, é uma prática tranquila. Para nós é mais do que suficiente. Já nas comunidades online, aí a gente diminuiu um pouco, mas não conseguimos fazer individualmente nada assim diário. A gente faz semanal em geral. E com relação aos proprietários, isso eu já tive problemas em algumas comunidades. Como eu falei, tem situação aí que você vê uns caras que se comportam como dono da comunidade e ou dono da verdade. Aí o negócio fica complicado. É para espantar a contribuição de qualquer um. Já que você citou essa questão de comportamento, vou aproveitar e falar um pouco sobre isso. Porque participar de uma comunidade é se relacionar com pessoas. E nem sempre as pessoas são bem para se relacionar com pessoas. Então você tem problemas de disputas internas, brigas, ego, tem muito problema de ego em comunidade e às vezes gente que não faz a sua parte. Porque se cada um não fizer a sua parte ou seja uma pequena parte, o negócio não vai para frente. Vocês têm aí histórias e situações de problemas gravíssimos em comunidade por causa de problemas de relacionamento? Quanto tempo que a gente tem para conversar nesse podcast aí? Vai dar uns três ou quatro dias de conversa. Você é nos piores casos aí, Og. Tenta ser breve, por favor. O interessante é como eu falei para você. Se você tivesse feito essa pergunta quatro anos atrás, a minha resposta ia ser diferente. Eu vejo que eu cresci e aprendi muito. Eu fiz muita coisa errada também, saca? Mas antes eu não via isso. Eu pensava que eu era o defensor dos fracos e oprimidos. era aquele lance da meritocracia. Eu faço tudo pelo mérito das pessoas, para a maioria. E muitas das minhas ações hoje em dia, quando eu olho para trás, eu falo assim, putz, eu devia ter feito diferente esse negócio. Mas já aconteceu muito do cara ser aquele maestro que controla tudo, ele que tem acesso ao servidor, que controla a lista de e-mail, e controla o fórum, e controla o descambau a quatro. Então ele fala, eu vou dar acesso para o meu amigo, que nunca participou da comunidade, nunca fez porcaria nenhuma, mas eu vou dar acesso para ele, para ele poder então fazer o que ele quiser dentro da caixa. Você vai lá, discute e tal, e mesmo assim o cara fala, é, não, eu entendo, mas ele é meu amigo, então eu vou dar acesso, quem manda aqui sou eu. Então esse tipo de coisa já aconteceu. Eu lembro uma vez na comunidade Ubuntu, nós fizemos um torneio, fizemos um evento para ver quem é que ia fazer o design de um logotipo. Então foi tudo documentado com reuniões e votação e o caramba a quatro, e a comunidade que participava chegou na conclusão escolheram o ganhador do logotipo, aí então precisava do cara que tinha acesso ao servidor para ele ir botar o logotipo novo na página. Apareceu na primeira reunião, ele não foi em nenhuma das outras reuniões, apareceu, olhou o logotipo e falou assim, não, eu não gostei, não vou colocar, ponto final. Imagina o bafafá que não deu, né, depois disso aí. Pequeno ditador, digamos assim. Nem que se coloca na posição de participar de uma comunidade para compartilhar conhecimento e adota uma postura dessa, tem que ter problema psicológico, não é possível. Você pode até fazer umas coisas, mas depois não reconhecer os seus defeitos, o seu erro, essa é a parte pior de todas, na minha opinião, porque muitas pessoas não têm experiência, você às vezes, por algum acaso, você acaba se tornando esse cara, o cara que é o dono da bola. Às vezes tem gente que quer ser o dono da bola, às vezes tem aquela situação onde você acaba sendo o dono da bola e você não sabe o que fazer, e por isso que você faz erros, mas reconhecer os erros é que é o mais importante. Coloco isso como problema de relacionamento com pessoas, que é uma coisa que acontece em qualquer lugar, seja em uma reunião de síndico, seja em uma empresa, seja até em um time de futebol, por que não? Alex, você tem alguma história de problema de desavença em comunidade, alguma coisa que você gostaria de destacar? Se eu não tivesse, eu estaria mentindo, ainda não estou abaralhando essa área. Tem que fazer o papel de quem pergunta. Justamente. Histórias a gente tem as mais variadas, grupo de discussão, inclusive era comum ter situações como o Wagner comentou de pessoas achando que era o dono da verdade. Confesso que em alguns momentos talvez eu mesmo tenha feito algo desse tipo. Eu quero saber até que ponto chegou. Chegou de xingar a mãe, de eu vou te matar, sim ou não? Não chegou nesse nível. O que eu acho legal de tudo isso é que participar dessas comunidades dá trabalho. Eu tive uma experiência muito legal no final de 2012 do ano passado que foi a seguinte, nós tivemos um evento em Porto Alegre e depois do evento o evento teve críticas positivas e negativas como todos. E eu resolvi fazer um vídeo e demonstrar qual foi tudo que eu passei para chegar do interior de São Paulo até Porto Alegre. Desde transporte, desde avião, noites não dormidas e por aí vai. O legal que aconteceu foi o seguinte, que várias pessoas que tinham criticado depois que viram e falaram assim, pô cara, você sofreu pra caramba para chegar até aqui então eu vou pelo menos dar um joinha para você. Isso foi até legal que minimizou, vamos dizer assim, o impacto. Eu costumo até dizer o seguinte no grupo que a gente tem aí que como você comentou é relacionamento de pessoas. Saiba que um dia vai ter conflito então se prepara para ele. Eu vou começar a fazer vídeo você tem uma boa ideia agora, cara. Alex, conta uma situação de desavença. Tô negócio, tirar no pé agora mas tudo bem já foi há muitos anos atrás. Teve um lance que ocorreu num fórum isso eu vejo que acontece até hoje e eu não gosto. Eu acho que isso não contribui para a comunidade que é aquele tipo de fórum que a pessoa vai lá pode dar uma resposta e depois marcar uma resposta como sendo válida. Daí foi uma pessoa que ela era moderador daquele fórum ela dava a resposta e ela mesmo marcava a própria resposta dela como válida. E eu olhei a resposta dela e vi que não estava válido. Daí eu fui discutir com a pessoa ela não gostou aquilo que começou a ter uma discussão maior tal eu acabei largando mão nem continuei e foi esse um dos motivos até que eu parei de participar de um fórum que eu comecei a ver que estava tendo muita propaganda pessoal de algumas pessoas ao invés de realmente tentar ter o espírito da comunidade. Caso aí faltou espírito de comunidade mesmo. Vamos lá Alê tem alguma história aí de desavença disputa interna briguinha e o mimimi como o pessoal fala atualmente? O cara que participa de comunidade falar que nunca viu um arranca-rabo acho que ele não está participando de comunidade. Tem duas histórias interessantes de comunidade na verdade engraçadas até. Uma foi uma comunidade há pouco tempo atrás também na lista. Hoje eu estou mais engajado no Dojo SP então eu acabo citando vários exemplos de lá. Como eu disse o site estava jogado e tudo mais a gente foi lá deu um tapa e a lista morta. Pegamos o layout antigo que eram os ninjinhos aí se quem quiser entrar depois do joesp.org vai ver que o layout está lá é bem tosquinho mesmo mas é o que tem para hoje serve para o propósito vamos dizer assim o Jonas deu um tapa com o JQs e o Rub fez um deploy automático no GitHub dele está lá para todo mundo quem quiser contribuir. Então eu fui lá fiz a minha parte baixei para minha máquina testei e tal o Flores foi lá deu o tapa dele ajudou com algumas coisas do Disqus ok tudo bem botamos lá na lista pessoal o site está novamente no ar e tal tudo mais e aí rolou a discussão críticas comentários aí surgiu um cara aleatório que não estava falando nada não tinha prestado atenção em nada no meio da thread nossa que layout tosco tipo de comentário que não contribui com nada troll isso é coisa de troll não pode ver ele falou sério nossa esse negócio não podia ser melhorzinho não aí ele pediu para tomar a voadora paciência do Ale sumiu na hora eu fui gente boa eu falei assim olha cara o projeto está aberto eu fui educado agora eu não posso dizer o mesmo dos meus outros amigos que estavam mais nervosos do que eu foi literalmente o projeto está no GitHub está aberto você achou uma merda forca este projeto bote um layout que você acha que presta e faz um pull request pronto é aquela história você faz 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 aí tem sempre o troll que vai lá e avacalha esse foi o mais recente teve um antigo tadinho eu acho que foi falta de experiência na verdade eu não sei o que foi o que ele quis com isso não que até inclusive hoje ele participa de duas comunidades que eu acompanho esse cara ele fez um blog e resolveu postar no blog dele coisas sobre comunidade e aí falou participa comunidade XYZ e encheu a bola falando que participava que fazia isso fazia aquilo não sei por que cargas d'água esse cara deve ter pesquisado em algum lugar e caiu no blog desse cara e virou e falou assim ô meu irmão você participa de comunidade X mentira porque eu participo eu sou moderador da lista eu sou isso eu nunca vi uma contribuição de tradução sua nunca vi uma linha de código ou seja o cara simplesmente botou porque ele achou legal e não sei o que ele quis com aquilo mas ele tomou uma carcada tão grande no comentário do post dele que o blog dele não passou de um post saiu do ar não tem nem como provar mais que isso aconteceu esse é o mecanismo de autodefesa da comunidade isso é uma coisa importante que você citou Alê mecanismo de autodefesa da comunidade até porque as comunidades para elas evoluírem para elas não sumirem elas precisam ter incentivo estímulo dos participantes e também é preciso detectar certos perfis digamos assim por exemplo o caso do perfil troll o perfil do cara que simplesmente quer se autopromover que a gente já citou aqui então eu acho que isso é importante para a comunidade se manter saudável ter os incentivos e ter os eventos seja lá qual tipo as contribuições enfim e também a comunidade se digamos assim auto-organizar para detectar esses perfis e tomar uma atitude quanto a eles óbvio que você sempre vai ter lá o troll também você vai ter o lurker que é o cara que não participa mas também não fala nada é importante detectar uma comunidade tem uma se alguém conheceu uma comunidade que não é assim por favor me avise mas pelo menos todas as que eu participo hoje já participei elas são de família eu tenho uma tia que é assim ela mete o pau em todos os sobrinhos fala mal mesmo pô mas o Ale usa brinco o irmão dele usa dread ela desce a lenha chega você para ela e fala mal do meu irmão com ela nossa roda baiana e quebra o pau contigo então a comunidade é meio assim ela tem as disputas internas tem as desavenças você de fora da comunidade falar mal da comunidade cara a disputa interna acaba nego se junta e vai te dar voadora Alex já chegou a detectar esses perfis e já sabe mais ou menos quem que é quem nas comunidades que participa chega lá o e-mail de fulano você fala esse cara aqui eu já sei que é um troll vamos ver o que ele vai dizer dessa vez sempre tem essas figuras aí elas são fáceis de detectar em alguns casos elas mesmo se identificam e se acusam ela dá duas três quatro respostas já vê que o tom que ela escreve já não é legal então é bem fácil identificar isso como já foi falado tem em todas difícil você encontrar uma que não tenha dá pra ver assim as pessoas são bem óbvias quando você vê a forma que ela participa principalmente o troll troll você vê logo de cara e tal eu mudei bastante a minha forma de ver a comunidade antes eu falaria pra você que sim que é fácil de você já observar e falar essa pessoa é um troll outra é um lurker esse aqui dá pra contar com ele e tal hoje em dia é um pouco mais complicado até porque tem todo o lance do lado pessoal eu acho que eu não posso fazer mais essa distinção de forma tão clara porque eu tenho medo hoje em dia de estar sendo injusto com a pessoa é fácil de você criar rótulo e depois você quebrar a cara e você Wagner você está experto na classificação? eu não divulgo isso com ninguém mas eu tenho minha opinião pessoal eu tenho os caras que você já vê na comunidade quando você vê comentário eu já pulo na boa eu pulo porque você sabe que não vem nada construtivo ou que vai somar a gente acaba percebendo e é involuntário você pega a bronca do cidadão um outro perfil que eu também já identifiquei é aquele tipo de perfil que nós por ser comunidades online a gente não vê mas se a gente estivesse olhando para a pessoa a gente estaria vendo ela pulando abanando os braços gritando fazendo de tudo esse cara o que ele está fazendo ele está pedindo ajuda por que? principalmente em fóruns inclusive isso foi alvo de discussão há uns dias atrás com alguns colegas existem muitas pessoas que entram em fóruns e às vezes pedem ajuda para resolver problema da empresa dele e ele praticamente quer uma resposta imediata e dificilmente ele vai conseguir ou pelo menos uma resposta confiável tive umas situações muito interessantes no passado o que me levou a mudar muito a minha forma de ser foi a passagem que eu tive pelo Board of Directors lá do Gnome ou seja nós tínhamos que representar a comunidade de Gnome no nível mundial e o tipo de coisa que eu tive a exposição eu fui exposto a cada coisa lá meu amigo que se você não tiver jogo de cintura você não ia ficar lá eu não vou citar a comunidade aqui porque é sacanagem também mas eu já vi coisas acontecerem no oráculo de a mesa inteira dez pessoas falarem assim isso vai para o próximo release e o cabeção lá falar assim olha não vai por que não vai simplesmente porque eu não quero ponto acho que no final das contas por mais caótico que a coisa possa aparecer você acaba tendo um objetivo comum vamos dizer assim na maioria das vezes e esse objetivo comum acaba por mais caótica que seja por mais torta que a estrada de alguns possa aparecer o objetivo acaba sendo o mesmo e isso acaba deixando as pessoas um pouco mais unidas é bem complicado principalmente quando você trata igual você falou de perfis muito diferentes o Alex falou você está online você as vezes não está vendo a pessoa o Og também falou você acaba pré-julgando mesmo é um pré-conceito mesmo que as vezes você tem por uma frase que o cara falou errado as vezes o cara não é nada daquilo mas você pegou o cara no dia que pisaram nas bolas dele e ele simplesmente estava de corrava do mundo o que mantém a comunidade coesa por incrível que pareça é justamente essa grande variedade de perfil eu fico puto com o Shiita mas o Shiita ele é extremamente necessário para a comunidade e eu fico puto com o cara pessimista mas ele também é extremamente necessário de um dosa o outro entendeu se você não tem o Shiita para ficar lá levantando a bandeira gritando enchendo o saco falando que aquela tecnologia é muito foda é muito boa não sei o que por mais você ache ele chato eu acho o cara chato ele é necessário ele faz com que a comunidade apareça um pouco mais e aí entra o trabalho do resto da galera de segurar as pontas do Shiita falou calma aí você está indo rápido demais não é assim que as coisas funcionam não é a bala de prata essa coesão ela tem a ver com os múltiplos perfis também eu assino embaixo o que você fala eu vou te falar eu acho que o melhor exemplo é o Stallman cara só não deixa ele te pedir dinheiro e prestado pois é mas eu assino embaixo eu acho que o Shiita como você falou o pessimista é muito importante mais importante ainda é a pessoa poder escutar e transformar isso de uma forma construtiva e não simplesmente fechar o ouvido e falar não vou escutar esse cara porque esse cara é um idiota mas é super importante assina embaixo realmente isso tem em todos os locais a diversidade desses grupos é o que realmente faz isso enriquecer uma coisa legal das comunidades é que realmente é recompensador participar das comunidades que a gente vê que ela está crescendo que está promovendo o produto que está digamos assim fazendo bem para a gente e está sendo legal a gente já falou bastante sobre isso mas um ponto que eu queria citar aqui é o reconhecimento nas comunidades que eu participei eu já tive boas experiências de reconhecimento das pessoas agradecerem e verem que realmente a contribuição individual faz a diferença em 2007 para vocês terem uma ideia eu estava participando de um evento da Microsoft em São Paulo o famoso tech ed que a Microsoft normalmente faz era aquele que você tinha aqui fantasiado? não, não eu estava paisana e acho que foi esse o meu azar porque me reconheceram e sabe como é que é? DBA normalmente já tem fama de chato apesar que eu prefiro a palavra exigente mas muita gente acha que é chato acho que ele está muito enganado Wagner nós somos metódicos por favor e daí o que aconteceu? durante o almoço desse tech ed estava sentado na mesa lá com algumas pessoas inclusive da empresa que eu trabalhava só que tinha pessoas que a gente não conhecia na mesa e uma delas me olhou várias vezes olhava para mim virava o olhar falei isso esse cara está me olhando demais chegou no final do almoço a pessoa se aproximou encostou perto de mim e falou assim você é o Alex Rosa falei nossa é agora que eu apanhei no final das contas ele virou para mim e falou assim pô cara eu acompanho o seu blog eu sou fã do seu blog eu acompanho legal o seu trabalho e tal por coincidência esse cara é um grande amigo meu hoje que é o Fabiano Amorim conhecido na comunidade mas que ele me deu um susto danado no tech ed de 2007 ele me deu o Fabiano tem aquele zoião lá assustei cara pô pra você ver o Fabiano tem cabelo comprido então eu já pensei que ia descambar pro outro lado até que na época ele não tava com aquele cabelão não cara acho que ele deixou aquele cabelo só pra me causar inveja agora abraço Fabiano leva na brincadeira aqui mas eu já pensei em vários finais pra sua história pensei que ia dar guerra de comida pensei que já ia te agarrar eu fiquei com medo mesmo é de apanhar na hora cara o tipo de coisa que incentiva você a contribuir mais pra comunidade justamente foi legal em termos de você ver que uma pessoa acompanha o seu trabalho outro ponto interessante pra vocês terem uma ideia eu entrei pra IBM em 2009 em 2009 teve um evento logo quando eu tava no processo de entrevista que quem conhece sabe que o processo de admissão na IBM não é curto e teve um evento que eu participei da comunidade por coincidência durante as entrevistas uma das pessoas que estavam me entrevistando citou esse evento que eu ia ser palestrante pra você ver que interessante um evento fora de uma empresa que não tinha nada a ver com a empresa que eu trabalho o pessoal lá dentro já sabia e repercutiu de forma positiva olha que legal no caso foi um reconhecimento também pessoal do seu trabalho na comunidade que acabou te ajudando profissionalmente acho que você foi bem na entrevista fui contratado e tô lá até hoje uma das situações da uma comunidade de SQL Server que eu participava e que tem o pessoal que desce a botina em todo mundo e eu acho uma forma um pouco grosseira de lidar com as coisas inclusive em uma das vezes que eu publiquei publiquei um artigo bem simples mostrando umas ferramentas de criação de diagramas que tem dentro da SQL Server coisa que o pessoal nem sabe que existe mas fiz um artiguinho e publiquei lá nossa me deram sarrafada pra todo lado pô esse artigo não tem nada de novo e tava escrito ali que era pra iniciante que não conhece a SQL Server nossa porque que negócio é esse isso aí já fazia no 2005 falei bom se fazia no 2005 não importa tô falando do 2008 faz também bom beleza eu tava ficando puto da vida já com aquele negócio até que apareceu uma cidadã lá escreveu assim cara eu gostei muito desse artigo ele é simples objetivo e cobre todos os aspectos do assunto vou indicar esse artigo pros meus próximos alunos próximo semestre eu falei pô cara depois de levar tanta porrada e ficar com tanta raiva daquele povo todo o comentário daquela mulher salvou o dia porque percebeu o que eu queria fazer caiu uma lágrima assim devagar no seu olho Wagner não só que dá aquela arrepiada assim pô alguém entendeu o que eu quis falar muito boa essa sensação Wagner quando realmente você pesca no mar de críticas uma coisa que alguém que entende que você realmente fez você sabe que programador ele é meio bobo qualquer coisinha ele já fica todo varossado olha que muitos nossos ouvintes são programadores a maioria eu acho que é TVA mas muitos são programadores eu também sou cara eu bato no peito e falo que sou eu acho que como todo programador eu gosto de fazer códigos aleatórios explica aí pro pessoal o que é código aleatório por favor Ale ah cara você tá na internet navegando você vê uma parada e fala assim pô mano não tem nada que facilite a minha vida pra isso ah vamos fazer um scriptzinho bobo aqui vamos aí eu faço e sempre coloco no meu github ou abro um gist alguma coisa assim e deixo lá e numa brincadeira dessas eu tava mexendo muito com algumas apis e eu fui criei um rapperzinho bobo lá até o videolog era pra uso meu mesmo deixei aquilo lá e ah beleza tá aí quem quiser usar e há um tempo atrás eu recebi um e-mail do cara pedindo um suportezinho e tal e o cara tava usando o meu rapper dentro de um produto grande dele que usava o videolog aí você sabe quando você fala caramba que legal é um negócio meio tipo pô tá servindo de alguma coisa e o último agora foi um projeto que a gente começou esse projeto era grande open source ele mesmo não acabou mas ele deu um filho que deu um outro filho e viraram códigos abertos que foi o postmon que é uma API que ela dá uma passeada no site dos correios ela usa Mongo e tudo mais faz um cache com Mongo e libera o CEP atualizado pra comunidade pro cliente que tá usando a API e isso já tem muita gente usando o projeto foi colocado no ar a primeira versão dia 4 de dezembro e você vê o pessoal usando sabe que se tá ajudando alguém a fazer alguma coisa e tudo mais isso é bem bacana esse tipo de coisa faz você querer programar mais ainda fazer mais coisa principalmente em código aberto esse postmo mesmo hoje eu não preciso mexer mais nele tem dois caras que comitam muito mais do que eu no projeto e é você chegar no lugar e o cara eu vi tua palestra em um evento tal e me serviu de alguma coisa é a galera te reconhecer pelo que você faz pela comunidade eu me considero uma pessoa de muita sorte porque eu tive a oportunidade de trabalhar em projetos e com pessoas muito bacanas oportunidades assim muito interessantes que aconteceram comigo e eu pude ver não só o lance da meritocracia comigo mas com terceiros que é uma coisa muito legal eu gosto de ver isso é uma coisa que me dá prazer de ver terceiros também sendo reconhecidos essa é a forma que eu tento ser desde a minha época do Ubuntu faz muito tempo eu não mexo com Ubuntu tem mais de seis anos mas desde a época do Ubuntu eu aprendi esse lance de meritocracia é uma coisa que faz parte do meu dia a dia e se for pra mim poder falar sobre algo pra mim a grande verdade é que se você hoje usa Linux e você usa ou o XFCE ou você usa o Gnome você tá usando coisa que eu traduzi você pode olhar em qualquer aplicativo meu nome vai estar lá vai ser difícil você não achar meu nome em nenhum aplicativo pra mim a melhor forma de reconhecimento não é ninguém nunca chegou pra mim e falou pô legal obrigado que você traduziu o Gnome pra mim a melhor coisa que já aconteceu pra mim foi as pessoas que trabalharam comigo de mencionar o meu nome como o mentor deles por falar assim é hoje olha eu também faço isso trabalho nesse projeto e tal eu lembro que o Og me deu uma força no começo ele que me ensinou o Beabá então pra mim essa é a melhor coisa que tem o melhor reconhecimento eu só quero abrir um parêntese e falar pra você que uma coisa que me deixa triste não é tanto o reconhecimento atual é o esquecimento vamos dizer das pessoas que já fizeram muitas coisas no passado e que hoje ninguém se lembra pessoas criam murais pra poder agradecer falam assim ah fulano que é o rockstar do Mozilla o rockstar do Gnome e tal mas ninguém lembra do cara que tava ralando no começo lá eu acho assim que o pessoal tem a memória curta e que hoje em dia eles querem celebrar quando celebram celebram as pessoas de hoje mas esquecem das pessoas que trilharam o caminho por exemplo vamos dizer cadê o pessoal do Conectiva pra mim eles tinham que também estar destacados entendeu porque eles trilharam o mundo do Linux na minha opinião no Brasil isso foi bem levantado pelo OG eu sinto falta assim de ver agradecimento a alguns nomes de comunidade sabe da galera pessoal mais antigo principalmente o Ubuntu o OG sabe disso o OG era um que participava muito e agora já tá mais fora mas o Ubuntu teve muita gente no início que bateu muita cabeça e tudo mais e hoje você só vê falados que tão fazendo alguma coisa agora você não vê falar muita coisa da galera mais antiga assim não só o Ubuntu mas a atual situação que tá principalmente o software livre você teve o engajamento daquela galera lá atrás você citou muito bem o Conectiva que depois se juntou e virou o que virou mas a galera esquece mas infelizmente eu não vejo isso só também em comunidades de software livre ou comunidades de software em geral eu acho que isso é muito do ser humano assim é meio triste mas é verdade só uma dúvida antes Mauro você tá dançando igual ao Psy ou não Mauro Gangnam Style deixei os passinhos da coreografia pra quando eu tiver bíblos rapaz isso eu queria ver eu não queria ver não desculpa mas enfim infelizmente eu sei que o Mauro vai cortar essa parte na edição infelizmente quando a gente chegar no episódio sem eu publico o erro de gravação e vai tá o caramba rapaz para com isso que despotismo é esse eu tenho direito a voto também tá certo assim não dá nós estamos do 30 ô Mauro você fez o videozinho do Gangnam Style tá bom tem que boar tem que boar tem que boar pra não ficar no vácuo ou bule que eu sofri hoje são duas coisas no mesmo assunto o que desanima e o que anima em comunidade eu resolvi forcar um projeto e ajudar mas era uma tecnologia que eu realmente não domino quase nada e falei pô uma dona geral e aí por um acaso esse fork ele tava usando Postgres e eu tava com um problema e eu não sabia o que que tava me atrapalhando se era o Postgres ou se era o código do cara resumindo a história entrei num canal e tal e fui tirar dúvida e aí eu fiz uma configuração no Postgres eu sabia o que eu tava fazendo assim era gambiarra mesmo eu coloquei lá no PGHBA Conf e botei Trust no PV4 e passa todo mundo é método de autenticação pra ficar mais fácil a conexão exatamente eu tava tendo problema com conexão mas eu não sabia o que que era o que que eu tava fazendo errado mas enfim vamos abrir a porta já que não tava indo vamos escancarar é é o que eu falei o meu foco não era o Postgres o Postgres eu resolvia depois aí Wagner cê tá vendo o banco de dados resolve depois é aí que começam os problemas não olha o bullying olha o bullying olha o chito olha os cara isso é bullying isso é bullying isso é bullying isso é bullying qual que era a minha intenção era liberar os problemas tipo assim ok eu sei que o banco de dados eu estou tendo um problema com ele já identifiquei então passei direto autenticação se der mais algum problema eu sei que não é o banco de dados cara o cara começou a falar um monte na lista que é newbie que é não sei o que que nananã e nenê eu falei cara meu irmãozinho isso não vai pro ar desse jeito ah não porque vai acontecer isso vai acontecer aquilo eu falei cara calma não é isso eu só quero contribuir com o código do projeto esse post que vai rodar na minha máquina e mesmo assim eu fazendo o fork rodar eu vou lá vou mudar a configuração eu vou configurar direitinho é porque eu tava sem tempo resumindo é o chiita veio né porque segurança deve colocar um RSA de 2048 bits lá só pode mas enfim aí sabe quando você dá aquela beia desanimada você leva uma patada assim quando você tá começando e tal é broxante e eu tô na maior gente boa aqui quem não contribui com o projeto não era o dono do projeto que eu fique bem claro tá era um outro cara só que cara assim o cara acabou de falar merda o dono do projeto entrou num outro canal e começou a conversar comigo e aí já veio pegando no colo sabe não cara roda sim você já rodou você já trabalhou com essa tecnologia alguma vez perro com o cataliste aí eu falei cara perro já mexi em alguma coisa cataliste nada ele não beleza aí sabe foi levando 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 resumindo tá rodando e a configuração do post tá correta porque eu já fui lá e mexi no arquivo que eu tive tempo agora entendeu o cara me atacou de graça resumindo se eu fosse um cara newbie mesmo assim já não tivesse anos de comunidade nas costas tivesse com couro acostumado com esse tipo de pancada eu teria largado de mão e falado assim ah cara sabe uma coisa pega esse projeto dobra bem dobradinho bem redondinho é o tipo de coisa que a gente tá sujeito a acontecer esse foi o meu bullying de hoje muito bom Ale então vamos lá pessoal primeiro eu gostaria de agradecer a todos os participantes desse programa foi um prazer conversar aqui nesse episódio sobre comunidades que digamos assim não foi tão técnico e não tão focado em banco de dados mas algo muito importante primeiro Wagner quais são as suas considerações finais sobre o nosso programa de comunidades vamos agradecer também pessoal tanta gente conversando junto não é fácil fazer um programa com cinco participantes muito obrigado por todo mundo ter participado aí arrumado suas agendas pra caber isso que a gente te agradece muito queria destacar alguns pontos primeiro eu mesmo sempre pensei que comunidade só dá pra você contribuir quando você tem muito conhecimento não é uma verdade você vê que todo mundo tá falando contribuiu desde muito tempo sem nenhuma experiência formal em software tava contribuindo eu mesmo já trabalhei com um grupo que tava fazendo tradução de material pra comunidade isso ajuda demais o pessoal não faz ideia como isso é importante então incentivar todo mundo aí quem puder por favor começa a arrumar um tempinho e começa a colaborar com uma comunidade isso aí no fim das contas vai ajudar você também olha muito legal o programa agradeço aí o convite por ter participado algo que eu acho que é o principal nas comunidades inclusive já você comentou bem no início do programa o conteúdo técnico é legal os cursos os treinamentos que você assiste os webcasts são legais mas o mais importante que eu vejo nas comunidades é o relacionamento que você pode fazer com as pessoas então preste atenção nisso mantenha bons contatos eu por exemplo já indiquei já contratei inclusive já vetei pessoas devido a situações que a gente viu em comunidades então é bem legal você aproveitar isso e usar isso a seu favor pra vocês terem uma ideia e tem inúmeras pessoas aí que estão aí disponíveis pra ajudar hoje mesmo me perguntaram aí cara você vai sair hoje a noite pra comemorar eu falei não cara hoje eu tenho um database e cast pra gravar porque hoje é meu aniversário e tô aqui né parabéns cara parabéns aí Alex brigadão eu vou citar simplesmente eu codificando o .NET SQL Pass Chapter que nós criamos recentemente é um grupo voltado pro produto SQL Server que a gente tem bastante pessoas participando a aceitação tá sendo muito legal depois vocês conseguem ver o link aí consegue ir lá na página do Facebook curtir e nos acompanhar eu que agradeço eu fico vendo sempre quando sai um database cast não vou falar que eu ouço todos que eu estou mentindo mas assim sempre quando tem algo que me chama mais atenção eu faço questão de escutar parabéns pelo sucesso de vocês porque eu acompanho isso diretamente no portal uma das minhas skills dentro do Emars é justamente acompanhar e filtrar conteúdo ou seja se tem alguma coisa que passou que é merda por favor não falem comigo mas a culpa foi minha acontece de passar essas coisas mas enfim eu fui convidado recentemente a fazer parte do board vamos dizer assim do PHP SP a galera faz encontros mensais sempre na última terça-feira do mês tem o Dojo SP que a gente está sempre organizando Dojos seja no Emars seja tem a Lambda o pessoal organiza Dojo lá também tem o pessoal da Digital Cube na Vila Olímpia sempre aqui em São Paulo quem que é de fora o pessoal do Rio Coding Dojo é fantástico eles tem Dojo todo dia bem bacana a gente tem um espaço no Emars para a comunidade também abrindo para quem é de comunidade e está sem espaço para fazer encontro e tal galera pode me mandar e-mail pô Ale estou precisando de uma força de um espaço assim dinheiro a gente não tem mas disposição a gente tem para caramba então os projetos que eu ainda participo são poucos dentre eles eu sou um lurker hoje em dia no Gnome eu já fui parte da mesa de diretores hoje eu sou um lurker no Gnome eu ajudo a fazer comits de traduções ainda no projeto do Gnome eu passei o XFC outro grupo mas o Gnome eu ainda participo apesar que eu não uso mais o Foresight Linux por muito tempo o Foresight Linux foi um dos meus projetos então eu ainda sou um lurker lá e tento participar com eles e para finalizar o lance do podcast uma coisa o lance dos perfis é que você conhece a pessoa que trabalha no projeto pô eu conheço o OG porque eu lembro que ele traduziu sei lá o Gnome Terminal ou esse nome curto estranho mas aí tipo assim você não sabe quem é o OG de verdade a única coisa que você sabe é o OG é o cara que faz o commit para você mas você não sabe quem é o OG então foi por causa desse lance de não conhecer a pessoa por trás do Nick por causa do handle que você tem por trás do Nick que você tem no IRC que eu decidi criar esse projeto que é o meu podcast que chama-se Castalho é uma brincadeira com o nome de Castalho você pode imaginar do porquê que é que é o nome engraçado mas tem um lado meio que verdadeiro filosófico até vamos dizer por causa do nome e eu criei ele para mim poder conversar com as pessoas para saber quem ela realmente é ou seja que tipo de música que o cara curte o que que é que levou a pessoa a ser o que ela é hoje tipo assim ela assistia a sessão da tarde quando era criança é da época que assistia a He-Man e Xirra ou é do pessoal que assiste agora só Pokémon e essas coisas novas eu sinto aquele lance de você não reconhecer as pessoas que trilharam o caminho que formaram a base do que a gente usa hoje eu sinto falta desse lance de saber quem é a pessoa porque você pode pensar que o cara é mó troll eu falo esse cara é um saco aí um dia você tromba com o cara e toma uma cerveja você vê que o cara é gente finíssima mas não sabe se comunicar por e-mail mas o cara é gente fina ele curte a banda o U2 e o The Cure igual você também adora o mesmo filme que você assistiu então aí eu criei o Castalho Podcast e de duas em duas semanas eu tento publicar algo novo recomendadíssimo o Castalho Podcast é um dos podcasts que está abordando as pessoas por trás de assuntos técnicos que vale a pena para todos os ouvintes bom, queria então novamente agradecer todo mundo pela participação e com isso a gente termina esse episódio onde a gente falou sobre comunidades de software proprietário de software livre que envolvem programação que envolvem banco de dados espero que vocês tenham gostado do episódio pessoal um grande abraço e até a próxima